Um ser o amor querido Agora sim eu consegui a roupa de cama perfeita pra minha namorada adorada. Chega de coxas emprestadas e feitas à mão pela sogra. Você sabe que é só brincadeira, né? Eu sei, é que... Me desculpa. Bom, minha namorada. Quer um sorvete? Um café? Alguma coisa? O que é isso? O que é isso? Vou buscar meu caderno, que deixei aqui. Tá... Tá aí em cima. Tudo bem, Esteban? Tô. Certeza? O que aconteceu? É que eu passei a tarde inteira com uma ideia martelando na minha cabeça. Acácia... Eu não aguento mais. Eu tenho que dizer isso. Bom que veio, tem novidades. Mas vem, vamos ver a Luísa pra que ela conte como foi no Instituto. Não, Acácia, espera. Eu vim porque temos que conversar. O que aconteceu? Combinamos que continuaríamos sendo os melhores amigos. Sim. Por isso eu não posso mentir pra você. Aquele dia quando você me perguntou, bom... Eu estava tão bravo por ter desprezado a cela que eu dei pra você, que... Mas o quê? O quê, Manuel? O que aconteceu? Me fala. Na verdade, antes do Ulisses e eu brigarmos, eu já... Eu já tinha apanhado. Eu já tinha apanhado, 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 eu já tinha ap